Boa tarde a todos, vamos dar início ao segundo sorteio da iniciativa Viva o Natal na Magia da Economia Local. Tal como no primeiro sorteio, vou dar só umas breves notas iniciais, explicar como é que funciona o sorteio e avançamos rapidamente para a escolha dos boletins. Portanto, a iniciativa Viva o Natal na Magia da Economia Local já neste momento tem as inscrições para as lojas encerradas, temos mais de 200 lojas, lojas e empresas que aderiram à iniciativa e quero agradecer a todos os que se juntaram e que tornaram possível chegarmos a mais freguesias do Conselho. Portanto, gostava só de realçar que nós temos empresas e lojas inscritas de várias freguesias do Conselho, não apenas do centro. Esta iniciativa teve sempre uma ambição de ser alargada e envolver toda a economia de todo o Conselho. Portanto, hoje é o segundo sorteio, o terceiro sorteio decorrerá no dia 23 de Dezembro e o último sorteio no dia 7 de Janeiro. Tal como no sorteio anterior, hoje vamos ter 5 mil euros a sortear, distribuídos por 68 vauxas, 65 de 50 euros, 1 de 250 euros, 1 de 500 euros e 1 de mil euros. O sorteio decorrerá com a participação de um representante de cada entidade que está envolvida na iniciativa. Portanto, a iniciativa foi desenvolvida pela Câmara Municipal de Amarante em parceria com a Associação Empresarial de Amarante, Associação Empresarial de Vila Miá e com o apoio do We Will Rise, do movimento We Will Rise. Temos um representante de cada aqui presente que vão-se colocar aqui para retirar os bilhetes de participação. Portanto, a primeira retirada de bilhetes vai ser desenvolvida ou feita pelo Presidente da Associação Empresarial de Vila Miá, Geraldina Oliveira. Pedia que pudesse vir aqui juntar-se a mim. O Presidente Geraldina Oliveira vai abrir a tóndula, que ela neste momento está fechada, e ia pedir que retirasse 17 bilhetes sorteados. Depois também ia pedir que sempre que tirasse, que verificasse um bilhete, visse-se tem o número da fatura. Portanto, que é a forma que nós conseguimos atestar a veracidade destes bilhetes de participação. Por isso, pode iniciar. Boa tarde. Antes de mais só duas ou três palavrinhas, agradecer por estarem cá todos os envolvidos nesta iniciativa, na Associação Empresarial de Vila Miá, que trabalham em parceria com a Associação Empresarial de Amarante, com o município de Amarante, como é lógico, e com o movimento Will Will Rise. Quero também felicitar todas as lojas e empresas que aderiram a esta iniciativa e agradecer especialmente a todos os clientes que compram no comércio local. Porque costumo dizer que o comércio local é um sonho de uma família e muitas das vezes o sonho não se consegue concretizar porque não há forma de fazer as vendas que pertencem. Posto isto, vou então dar início? Sim, sim. Vou só dar aqui primeiro. Vamos mexer aqui um bocadinho isto. Não posso dar? Não, pode tirar, não. E eu pedi que retirasse os 17 e depois no final tirasse os nomes. Então desejo boa sorte a todos. Uma de cada vez, certo? Sim. Ora, um. Desta vez, tenho aqui muitos papéis, me servei. Sim, acho que se nota também a diferença de um sorteio para o outro. Porque a nossa dupla está cada vez mais cheia. Isto é uma câmula sem fundo, quase. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, dez. Dez. Once e faltam seis. Vamos tirar aqui o pão para o maio. Não, 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 não. Treze, quatorze. Vota dois. Dois. E podemos começar a revelar aqui os primeiros premiados. André. E eu pedi agora que o Jardim não lese os números inteiros e verificar sempre se tem o número da fatura para vermos depois a testar. Então, o primeiro sorteio é o 001-042, que é da loja... O segundo sorteio é o 058-143, da Clínica Dentária do Campo da Feira. E este é o 020-008, enigma vaidoso. E este é o 015-213, que é o 015-213. Foto, na barra. Este é o 006-137. Como em casa. Como era em casa. 016-638, foto na barra. Se estiver muito rápido, está ótimo. Então, 028-931. E é da Maria Emília Carneiro. Próximo. 024-207. Julgo que seja... É F. Vilaniá. É farmácia Vilaniá. Ok. Eu vou precisar mesmo da ajuda. Vou só dizer o número. 013-537. Qualquer coisa mulher, não? Didi, mulher, não? Julgo que seja... Didi, mulher. É? Didi, mulher? É Didi. É Didi. Ah, ok. Depois, 018-108, loja moderna. É o contato. Estamos quase a terminar. Ou não? O próximo é o 006-124, comer em casa. É o que podemos fazer, não é? Mas também ajudar a restauração. Mas podem fazer sempre um takeaway. Próximo. 045-020. Ponto de saúde. O próximo é o 006-999. Frutimoura limitada. 052-667. Armazéns Marão. Sim, é Armazéns Marão. Exatamente. Congresso. Armazéns Marão. Congresso, certo? Estamos quase no último. A loja é a Mimos. O número é o 010-478. E, por fim, para finalizar esta primeira fase, 043-801, sapatarias Caróis. Muito bem. Minha parte está feita. Eu volto já a chamar. Ora, e agora chamar a representante da Associação Empresarial da Marante, Marlene Ferraz. Já estava a tentar juntar o Marante e o Marlene. Para tirar a Associação Empresarial da Marante. Vamos lá ver então. Boa sorte a todos. E vamos lá ver o que é que vai sair daqui. E agora chamar a representante da Associação Empresarial da Marante e a Associação Empresarial da Marante e a Associação Empresarial da Marante. Desta vez estaremos... Acho que falta um, não é? 4, 4, 8... Para que eu parei, se faz favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17... Não, já tenho 17 novamente. Bem, não me faz mal, não há problema. Estão 17? Estão 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 17, pronto. Vamos lá... Então, Pedro... Pedro, é desta vez a cara de esquina. Então, é assim... 0, 0, 0, 8, 3, 9... Opticalia. 0, 5, 1, 4, 3, 6... Casa Blanca. Podia salto de ti, desculpa. 0-5-1-4-3-6 Casa Blanca 0-1-1-2-1-4 Moda íntima Não tenho o número de natatura Não, sim, 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 pega o número de natatura 0-4-4-9-6-1 Framácia de São Gonçalo 0-5-3-6-6-7 300 Vila Miá É, ela diz 300 é Vila Miá, exatamente Por que a Marana tem mais fácil a Vila Miá, não conheço tanto 0-6-1-1-2-7 Casa Avenida Supermercado É, ela diz 0-0-0-9-3-9 Aquarelo 0-5-3-6-8-8 Loja dos 300 em Mila Miá Loja dos 300 em Mila Miá Eu vou para os 300 0-5-6-4-1-6 Taberna do Miranda Ao menos ajudámos os restaurantes nesta fase Isto é mais complicado 0-0-3-4-10 Ajuda-me aqui Quero um A-5 Quero um A-5 Quero um A-5 9-6-5 Framácia de São Gonçalo 0-0-4-2-0-3 A-N-E-F-C 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 A-N-E-F-C-Limitada 0-0-2-3-6-7 96 PT 906 PT Exato 0-1-1-9-3-9 Girassol 0-0-2-0-3-2-5-3-5 La Rochelle Pela minha Estamos ao último 0-0-1-0-5-9 Isto é Paula Ferreira Yes Paula Ferreira Novamente Paula Ferreira Está grande Exatamente Isto está tudo Muito obrigada Marlene Bem agora Este é uma representante do movimento do Evil Rise Pedro Costa Que se bem me lembro da última vez tirou uma mais Portanto agora A Marlene fez o favor de equilibrar as coisas Só dar aqui uma descida a ela Pronto Portanto 15 Boa noite a todos Boa sorte Vamos lá então Aos 15 Esta vez ter a cuidado de não trazer nenhum colado Obrigado 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 . 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 Porque senão o próximo corre risco de não ter bilhetes para tirar. Exatamente, exatamente. Portanto, temos 9 para já. Vamos estabelecer aqui. Vamos tirar mais 6. Estão 3. Estão 3. Já estou aqui a olhar. Alguns vão precisar da tua ajuda na interpretação. Ok, ok. Ok. E o último então, dos 15. Desta vez não me enganei. Vamos então começar. Boa sorte a todos. Primeiro número. 046415. Mini Mercado Faria? Feira? É o Mini Mercado, pelo menos. É o Mini Mercado, exato. 046415. Será Faria? Já devia saber as lojas aderentes de formas. São mais 200. Vamos ao segundo número. 027698. Loja do Alípio. Muito bem. Mais uma vez. A loja do Alípio. Sempre para dar prêmios. Terceiro número. 051463. A loja é a Casa Blanca, em Amarante. Mais um número. Mais um número. 039021. Farmácia São Gonçalo. É o quinto número. 061311. sapataria Carocha. 011527. 011527. 011527. Benetton. 011527. 011427. 0111. 011427. 011427. Novamente, da Carocha. Aparece? 0-4-4-5-8-9 Loja dos 300 em Vila Mian 0-4-4-5-8-9 0-1-1-5-9-7 Novamente a Benetton 0-2-7-3-3-6 Farmácia de Vila Mian 0-2-7-3-3-6 Estamos quase Esta vez está só um em casa Não vou vazar 0-1-8-3-9-8 Emolite Emolite Orizaria 0-1-8-3-9-8 Os três últimos números 0-6-0-2-8-4 0-6-0-2-8-4 Medifarma Espero que isto não seja medicamento Seja mesmo produtos de beleza Prendas para o Natal Espero que sim Ok 0-4-9-5-3-0 Essencial Saúde 0-4-9-5-3-0 E por fim 0-1-8-3-5-1 Emolite Orizaria 0-1-8-3-5-1 Parabéns aos contemplados Até já Muito obrigada Bem, para me ajudar aqui A descobrir quais são os últimos 16 contemplados com o voucher de 50 euros Vou chamar o representante da Câmara Municipal de Amaranto O variador António Tiveiro Que se junta a mim E a pedir Boa noite Boa noite Tirar os 16 Se quiser dar uma palavra no início Não, só desejar de bolsar de todos E aí O parabéns aos 16 O parabéns aos 16 O parabéns aos 16 Já temos oito. Já temos oito. Já temos oito. 0-4-9-4-0-4. Hotel Navarras. 0-2-8-2-5-8. Farmácia... 0-6-1-3-3-2. Carocha. 0-0-2-3-7-5-9-6-PT. 0-2-4-0-9-8. Farmácia Vilamiana. 0-1-1-5-5-0. Benetton. Benetton. Não promete? Podemos só repetir o último. Vamos repetir então. 0-1-1-5-5-0. Benetton. 0-2-2-7-4-7. Arquimio São Gonçalo. 0-3-0-5-3-1-4-5. Vou repetir. 0-5-3-1-4-5. Lá, Rochelle. 0-4-5-0-5-3. Ponto de saúde. Ponto de saúde. 0-1-3-5-4-1. Qualquer coisa mulher. É a Didi Mulher. Didi Mulher. Didi Mulher. 0-2-7-3-6-7. Farmácia Vilamiana. Para os últimos quatro desta série. 0-5-2-1-0-7. Não. Cefono. Cefono. 0-1-4-1-8-2. 0-1-4-1-8-2. Casa Ferreira da Cunha. 0-4-3-8-6-6. Carocha. Sapateria Carocha. E é o último nesta série. 0-3-0-0-2-0. Farmácia Vilamiar. Boa sorte a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Pronto. E assim fechamos os nossos 65 premiados vouchers de 50 euros. Eu até coloquei aqui alguns para lá em casa conseguirem ver os vouchers que vão levantar agora durante os próximos dias. Mas nem tudo está perdido porque temos os três últimos maiores prémios para distribuir. Portanto, para conhecermos o premiado com o voucher de 250 euros, pedi a ajuda ao Pedro Costa do We Will Drive. Aí, ao Pedro. Vocês arranjaram-me aqui um nome que isto é um trava-línguas. Faça-me, por favor. Ok, já ouvi muitas críticas ao nome é a primeira vez. Pelo menos como trava-línguas. É só um prédio nesta série. É só um prédio. Se eu tirar de vez isto é que é mal, não é? É, é só um prédio porque as pessoas vão querer dividir os anos e se bater a elas. Bom, o que é que eu vou sair aqui? Já sei que há pouco já há um bocadinho à frente da televisão. Conselera-me. Sim. 1, 002774. 002774. Boutique de Rua. 250 euros. Muitos parabéns. A Boutique de Rua tem aqui um cliente muito feliz, de certeza. Obrigada. E agora, para retirar, vou só dar mais uma mexida lá aqui. Portanto, para tirar o prémio de 500 euros, peço ajuda à representante da Associação Empresarial Amarante, Marlene Ferraz. Portanto, vamos escolher aqui o prémio de 500 euros. Olha, então vamos lá ver que isto é uma responsabilidade futura. E eu vou mexer também. E vou buscar mesmo ao fundo. 049835, Mini Mercado Veira Rio. É Rio, não é? Sim, Veira Rio. Aqui temos. Muitos parabéns. Já agora, comprem o comércio tradicional. Não se esqueçam disso. Nós precisamos mais que nunca de ajuda de todos. Bom Natal. Obrigada. Obrigada, Marlene. E agora, o grande prémio final. Eu ia pedir um bocadinho de expanse. Um bocadinho de expanse. Alguém que faça um barulho, um barulho dos tambores. Chama aqui Geraldine Oliveira, Presidente de Tarso do Centro de Arial de Vila Amiá, para tirar o nosso último prémio de 1000 euros. Então, peço que se forçam mais um bocadinho aqui. Dá um bocadinho, não é? E o premiado de 1000 euros é? 001465 Loja Carosta. Boa. Muitos parabéns. E fechamos assim o nosso segundo sorteio. Parabéns a todos os contemplados. Vou deixar só aqui algumas notas. Portanto, todos os sorteados deverão deslocar-se a uma das associações empresariais, ou a de Amarante ou a de Vila Amiá, para levantar os vouchers. Dou só aqui uma nota que durante a próxima semana a associação de Vila Amiá estará fechada. Pediram-me para informar quem quiser se deslocar aqui à associação empresarial de Vila Amiá para fazer o levantamento, que o faça a partir de janeiro. Relembro que têm o período de levantamento dos vouchers até ao final de janeiro. Portanto, 31 de janeiro. Ainda têm algum tempo. E o tempo de utilização dos vouchers é de 1 de janeiro a 31 de março. Depois, todas as informações estão no site do município, portanto, cm-amarante.pt. Inclusive, é a lista com todas as lojas aderentes. Convido a todos a irem perceber quais foram as lojas e empresas que se juntaram a esta iniciativa. Os resultados de sorteio também sairão, serão divulgados nas redes do município e dos parceiros entre o dia de hoje e o dia de amanhã. Novamente, quero agradecer a todos os que tornam esta iniciativa possível, quer os empresários que se inscreveram e que estão connosco nesta dinamização, quer todos os clientes. Não desistam, ainda temos dois sorteios, portanto, ainda temos mais 10 mil euros para sortear. E quero, mais uma vez, lembrar, apoiem a economia local, comprem local. Os nossos comerciantes precisam de nós mais que nunca e isto é apenas um incentivo para que todos nós nos juntemos e ajudemos o Conselho e toda a comunidade amarantina. Muito obrigada a todos e até dia 23 de dezembro que vamos ter o nosso terceiro sorteio. Obrigada.